E aí galera, estamos chegando no posto do Muricy, já deixei umas três carretas para trás, agora tem essa daqui, ela está andando bem, então eu vou aqui mais ela aqui, ela está andando bem, se eu andar na frente dela eu tenho que ficar aí, entre os 110, 105, 110, 105, 110, e nas descidas, sentar o pau para ela andar mais, mas eu vou aqui mais ela, deixa a bichinha, mas antes dela desenvolver, eu passo dela, se não tiver nenhum carro aqui, na frente, essa moto aqui, ela é uma moto muito excelente, e aqui o posto do Muricy, o amigo aí policial que comentou no meu canal aí, cadê o senhor, bora para Salgueiro? Bora para Salgueiro, seu moço, vamos para Salgueiro, não sei, mas ali está sem ninguém já, não tem ninguém trabalhando mais aqui no posto. E aí está amarelo, não é esse dom vermelho não, é isso aí galera, passei ali no quebra-mole dela já, mas ela está andando bem, se eu não me ligar na banguela, ela passa por cima, eita menino, bichão na grande da fila, vamos embora, olha o que é isso aqui, milho, olha muito, não que eu estou perto do caminhão, vai que ele freia, e eu me ligar atrás dele e cai, a 50 km por hora, aí lá vai eu chegar em casa toda ralada, moto ralada e tudo mais, está certo não, moto quebrada, aí é uma tristeza só, então vamos embora, 80, está pedindo 80, estou a 72, 70 e tarará, e os caras já estão desentrulhando o bagulho ali, e eu também, estou de terceira acelerando, quando ela chega nos 9 mil giros, eu solto a quinta, a quarta, vamos lá, 9 mil giros, quinta, oitenta e nove, agora tem que voltar ao giro que está, que eu estou, olha o caminhãozão aí passando, vou passar não, está muito em cima, dá para acompanhar o embalo, mas vai passar não, não, aqui está muito, muito perigoso aí, não, dá para mim não, dá para mim não, malandro, o negócio aqui anda pouco, se fosse uma 250, aí a gente ia negociar essa, essa ultrapassagem aí, mas, em cima de mim não, bacanão, em cima de mim não, bacanão, e aí, dá para tu? Uff, isso aí está, é, para mim não dá não, Nossa aí, o seu carro tem força, o meu não tem não, o meu carro é fraquinho, aí amarelo onde já vem, agora lá vai eu, agora é minha vez, agora vai, agora vai, oitenta e cinco, oitenta e nove, cortou o giro, dez mil RPM, agora vamos embora de noventa, quilômetros por hora, nove, nove, cem, corta a marcha, vai chegar nos nove mil giro, oito mil e quinhentos RPM, nove mil giro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cento e sete, nove mil giro, e agora joguei a quinta aí, valeu o boi, a mais, cento e dez quilômetros por hora, o cabo todo enrolado, peito aberto, se eu me abaixar, ela dá cento e quinze, vamos lá, me deitar aqui um pouquinho, para a gente ajudar a pobre, porque também, milagre, não se, Ihuuu, dá aquele pau, mano, ai, agora aqui é a moto, agora, essas outras aqui, andava só a noventa, oitenta, acho que é cento e dezesseis, ó, agora aqui, pegando uma leve descida, e uma leve curva, cento e oito, cento e dez, e os caminhões ficaram para trás, todinho, olha, negócio interessante, e vamos embora, já são quatro horas, eu acho, vou dizer que daqui a pouco eu olho, eita, esse carro vai retornar e querer passar aí, não, não faço isso não, com um amigo não, aqui não, é isso aí galera, fui, quem gostou do videozinho, se inscreve no canal, essa moto só dá cento e dezesseis, e você para, deitadinha assim, ó, ela anda bem, mas se você ficar em pé, ela para de correr, ficou, ó, vou ficar em pé, ó, ela tá em cento e quinze por hora, agora eu fiquei, tá uma descida, mas baixou já para cento e quatorze, cento e treze, e o põe todo topado, ela quase em oito mil giro, o RPM dela, e nessa tocada aqui, ela gasta, velho, brinca com ela não, ela tá toda abastecida no álcool, no etanol, não tem gasolina mais não, eu já sei que o tanque dela quase por todo e botei álcool, agora eu quase seco de novo, botei mais álcool, não botei nada de gasolina, gasolina tá cara demais, aí, velho, hoje tá louco, o álcool tá de três e noventa e nove, três e noventa e pouco, ali, né, no, no, no outro lugar tá três e setenta, três e oito cento o álcool, gasolina tá em petróleo de cinco e vinte e cinco, aqui em granito tá de cinco reais, se não subiu, então, vamos embora, tô atrás aqui desse caminhãozinho, vamos aqui atrás dele agora, é isso aí galera, quem gostou do vídeo, inscreva no canal, deixa o like e fui, motinha gostosa de viajar, danada, velho, muito boa, não cansa, não, e esse carro tirando do, saindo da pista, poxa, aquele ele tá é doido, é isso aí galera, fui.